Governador Valadares, onde a Polícia Militar procura um comparsa que teria participação no homicídio que aconteceu ontem à noite em um bar, às margens da BR-381, no bairro Turmalina. Quem puxou o gatilho da arma já está preso. A vítima tinha 18 anos. Segundo a PM, foi a segunda morte por assassinato registrada no mês de fevereiro na cidade. O repórter Miguel Brás, ao vivo, conversa com a gente sobre esse crime, Miguel. O suspeito preso alega que não foi ele quem matou a vítima. Boa noite. Ei, Saulo, ótima noite para você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record. Olha só, este crime foi registrado ontem por volta de nove da noite em um bar que fica às margens da BR-381, aqui em Governador Valadares. A vítima é Matheus de Almeida Oliveira, de 18 anos. Ele foi executado com oito disparos de arma de fogo. Sendo que cinco atingiram a cabeça dele. Um suspeito de 23 anos já está preso. Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram a vítima em pé, conversando com uma pessoa, quando o atirador se aproxima e efetua os disparos contra Matheus. Após cair, o rapaz recebe mais tiros. Um veículo que estava no local do crime sai rapidamente e, após o homicídio, o atirador entra em outro veículo e deixa o local com o comparsa. Após a fuga, os militares começaram uma perseguição pelo bairro e foi montado um cerco bloqueio. Porém, os suspeitos não obedeceram a ordem de parada e continuaram a fuga. Eles perderam o controle da direção e bateram o veículo contra o muro de uma casa. Um deles fugiu depois de ter batido o veículo contra o muro. Narra no boletim de ocorrência, Saulo, que o rapaz que foi preso contou para a polícia que o crime foi planejado. Porém, ele nega a participação de ter atirado contra Matheus. Porém, também, ele não revelou qual foi a motivação para esse crime. Portanto, o outro comparsa está sendo procurado pelos militares. A polícia civil foi acionada ao local do crime, realizou todos os trabalhos de perícia, recolheu algumas cápsulas deflagradas e a arma também que teria sido utilizada no crime foi apreendida. Após todos os procedimentos, o corpo de Matheus foi encaminhado para o IML de governador Valadares. Como foi adiantado, o comparsa já está sendo procurado. E este, segundo a polícia, foi o segundo homicídio registrado este mês na cidade de Valadares. Saulo.